E aí, galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tenho, além do André, como sempre, né, André? Dá um salve aí. E aí, gente? Eu tenho uma presença muito especial hoje, que é do Meide. E aí, Meide, tudo bem, amor? E aí, Patife e André? Tudo beleza, cara? Tamo na área, vamos jogar. Vamos embora. O Patife é tão inocente que ele coloca a corridinha de moto pra jogar comigo, né, gente? Ele é muito bobinho, né? Ele é muito inocentezinho, né? A moto já começou voando, já. Ah, não, você não deixou sem moto fantasma, né? Nossa. Ah, não. Nossa, é muito masoquista, mano. Você é muito masoquista, velho. É, alguém já começou. E eu deu pau. Deu pau, tem uma moto que pula ali atrás, ó. Graças a Deus, bugou a largada. O Patife vai ter que criar de novo e eu colocar a moto fantasma. Pega, como assim? O Patife... Caralho, o cara desceu da moto, mano. Eu saí de todo mundo? É o cara indo a pé, viado. O cara indo a pé, viado. Ah, porra, caí do prédio já. Começou já. Ô, bebê. Vai começar. Eu gostei, a minha moto tá voando, velho. Caria. Ótimo. Fui atrás do Patife. Ô, eu não consigo fazer salto. Não dá pra fazer salto, velho. Que nervoso. Mano, tem um cara... Ah, é um... É um... Um PNC. É um NPC. O que é isso aí? É um NPC do game que saiu que tá andando por ali, velho. O André é só bem finito, né, mano? É bicha. Ô, mano, você não curte não, velho? Caralho. Tô sobrando aqui, é? Ah, puta, começou burro. Por que eu tô fazendo esse salto aqui, velho? Sério? Ah, mano. Não, não. Não fica no caminho, não. Aê, consegui. Finalmente. Mano, não precisa fazer o salto, velho. É você, você percebeu só agora que não precisa fazer o salto? É, eu tô duas horas lá pulando. Vocês não avisam, vai se ferrar. Eu também fiquei pulando lá aquele negócio. Porra, eu quero ganhar, né, mano? Ah, então eu tô pulando, velho. Não, o Drizzy não espera nenhum tipo de informação dele, não, velho. Não, e é pior que ele não vai ganhar. No máximo, ele vai chegar em segundo aqui. É. Não, ele sempre chega em segundo. Olha, rapaz, o senhor respeita a lenda. O senhor respeita o mito. O senhor respeita o segundo colocado. O senhor respeita o mito, por favor. Só pra ficar bonitinho, a gente ficou os três juntos agora. Que legal. Vamos, vamos, vamos. Nossa, cadê? Eita, porra. Cai logo atrás do Drizzy também. Oba. Você conseguiu pegar? Morrei. Peguei. Mano, eu não entendo por que que quando você morre demora tanto tempo pra spawnar, velho. Eu acho que tem alguma coisa a ver com conexão, sabia? Será? Não, porque quando você reseta ele não demora tanto tempo, mano. É, então por isso que eu já, algumas vezes, eu já respawnei mais rápido do que outros caras, tá ligado? Eu acho, tipo, tem alguma coisa a ver com a minha internet, assim. Ah, quer dizer que a culpa é tua. É isso. É, tudo culpa do... Ai, ai. Você tá querendo me dizer aqui que a telemonia vai spawnar porque a culpa é sua. Ó, eu e o Major aqui, entre nós três, estamos disputando quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em terceiro. Porque o André vai ficar em terceiro. Ai, quase, gente. Eu fiquei em primeirinho ali por três segundos, gente. Foi quase, hein? Como é que foi? Foi legal? Nossa, foi... O ar ficou mais puro, meu coração já viu mais... Ai, velho, que porra aqui, mano? Caralho. Nossa, chegou... Chegou a nossa senhora. Abriram a porteira do inferno aqui, velho. Ô, diabos. Não, velho, deixa esse cara passar que esse cara tá que nem um louco aqui. Eita, Giovana. Não! Quase, velho. Já vou mandar a dica. Ó, o Drizzy entrou em primeiro. Mano, eu falo pra vocês, velho. Vocês têm que respeitar a lenda. Vocês não respeitam? Pode deixar que eu fico em oitavo aqui, tá? Não vou deixar ninguém ficar em oitavo, não. Pode deixar que eu tô segurando. Ele se liga dos esquemas do mapa e não conta, tá ligado? Não. Mano, mas é cada um por si, todos por nós e outros por everybody, né, velho? Diz que é brother, pá. Mano, mas não tem o que eu contar. O bagulho é você passar sem morrer ali, sem cair. Não, é porque todo mundo fica fazendo salto e tem outro lugar ali que não precisa pular, que você pode fazer passar pelo caminho externo ali. O que você tá querendo dizer com isso? Porque você tá trapaceando. Você é um ladrão. Ah, mano, não, não. Vocês choram muito, velho. Vocês choram muito. Ladrão? Ladrãozinho? Vocês choram muito. Não pode não. Quem tá aqui? Ai, velho, sai de novo. 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 O que? Chora, rapaz. É, eu fiquei meio perdido aqui agora. Calma aí. Ai, o André é mó malandro, velho. Descobre o esquema e não... O que é isso? Eita. O que que eu fiz, mano? Quem caiu dos... Ah, o Sam, né? O Sam saiu. Acho que a gente tava atrapalhando os pensamentos dele. Normal. Ai, não, 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 não. Não deixa, jogo, por favor. Não deixa o Patife me passar. Por favor, jogo. Por favor. Ah, mas eu peguei. Uau, uau. Ai, ai, ai. Esse rapaz é muito lenda. Olha que ladrãozinho. Ele nem se liga para ele roubar, velho. Esse rapaz é muito lenda, mano. Não, não, é que eu sou tão bom que às vezes eu me surpreendo, velho. Ele rouba tanto que ele é mó mal, ele nem, né? Não, é que eu mito tanto que às vezes eu me surpreendo que eu consegui fazer o bagulho. Uhum. Nossa, eu quase... Eles são muito invejosos, mano. Eles são muito invejosos. Muito recalque. Muito recalque para duas pessoas. Pô, essa corrida podia acabar logo, né, mano? Tô com medo já. É, então, pelo que eu entendi, não foi nem a primeira volta ainda, certo? Nossa, eu pulei muito longe, velho. Por quê? Você colocou mais de uma volta? Então. Ou ela tem mais de uma volta? Eu deixo configurado do jeito que o... É, não, é. É só uma volta mesmo, só uma volta. Isso é tudo uma volta só? É. É uma voltita. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Aê. Tô em segundo, tô em 13. Calma aí, gente. Opa, Chiff, não ouse fazer isso comigo, entendeu, rapaz? É, não fica em segundo, não. Não, eu errei. Não, 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 não. Patife não acerta. Isso, Patife, meu querido, meu amor. Nossa, por isso que eu gosto de Patife, mano. Esse salto não dava pra esperar que ele ia estar na esquerda ali, não. Que caceta. Bora, vai. Não, velho. Ai, o Bade bateu em mim, me atrapalhou e eu consegui. Olha o Drizzy, mano. Filho da puta. Olha o Drizzy, velho. Nossa, como eu te odeio, meio. Eu de boa, assim, eu tava indo na direção certinho, mano. Que isso, velho, você é muito ladrão, cara. Nossa, como eu te odeio, velho. Você é muito ladrão. Eu te odeio com todas as minhas forças, meio. Fiquei aí, fiquei em segundo agora, vai. Fiquei no seu lugar aí. Ai, mano, tá todo mundo me fudendo agora, velho. Você não conseguiu, não é não, Patife. Não, disse que não. Diz que ninguém conseguiu. Se deu mal. Puta, que pariu, mano. Todo mundo... Sai, sai da frente, senhor. Sai, não me empurra, não me empurra. Sai, filho da puta. Que maldito. Você tem noção que ele conseguiu me jogar do prédio, velho. Não, ele faz assim mesmo. Vai, vai, vai. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Nossa, errei a rampa. Nossa, que mau caráter. Não, esse aí não dá, não. Vai, garoto. Que isso? Eu tô no loop infinito da morte agora. Nossa. Tô nascendo e morrendo. Nossa, que mau caráter. Que cafajeste. Fala mais alto que daqui eu não te escuto. Nossa, eu não tô acreditando nisso. Não, esse aí não dá, não dá. Não dá. Não me derrubo. Olha, meu irmão. Eu tô tão nervoso que eu não tô nem conseguindo fazer a rampa mais fácil do jogo. Eu tô irritado, eu tô tremendo, sabe? Eu tô preso. Ele bateu aí, né? São muitos mimimi daqui com a legenda do esporte. Não, eu juro pra Deus. Eu travei, eu não consigo. Eu tô irritado. Eu tô angustiado. As pessoas não devem nem estar acreditando. Tô nervoso que eu tô. Olha, eu estou constrangido, André. Nossa, Vera. Olha isso, cara. Deixa eu seloar o patife, só pra ele ficar mais nervoso. Aí, garoto. Eu vou terminar em quartzo. Paint me! Mas assim, ainda estou profundamente ofendido. Tô preso na rampa mais fácil do jogo aqui também. Aí, consegui. Ô, mano. Tinha que ver o meu desespero, velho. Que eu chegava no final lá e na última rampa alguém batia em mim, velho. Ou você batia em mim, né? Eu passei da última rampa. Eu tava no ar já. Na direção do bagulho final. O Med bateu em mim no ar. Eu tava na sua frente e você bateu por trás. Então, quem bateu foi você, né? Que sacanagem. O que eu fiz? Eu não fiz não, mano. Eu derrubei um cara que tava numa bate-rosa. Filha da mãe. Sou eu o cara da bate-rosa. Ah, eu e o... Meio de os dois. Ele derrubou os dois, né? Filha da puta. Bom, é aqui que a gente vai finalizando esse vídeo, pessoal. Deixa o seu hashtag... É muito recalculado. Hashtag Dress e Trapaceiro nessa porra aí desse vídeo. Não, hashtag Dress e hashtag sou mito. Sou trapaceiro. Sou trapaceiro. Med, obrigado pela participação. Valeu, cara. E eu acredito, tamo junto, como sempre. É nóis, mano. Tem mais gente com os caras daqui a pouco. Não saiam daí. Um abraço do Pati. Até a próxima.